Olá pessoal muito bom dia boa tarde boa noite tudo bem com vocês no vídeo de hoje vou estar ensinando como fazer esse desenho que é o losango na cadeira diária pode ser feito cadeira de cozinha tipo essa aqui assim tá geralmente a cadeira de área cadeira de balanço fica bonita então a defesa do jeito que você olhar se vê um desenho pode fazer um pode fazer 23 o único requisito que eu vou falar já é tem que ser na plantada você tem que pôr fio ímpar não pode por exemplo 10 12 é 8 tem que pôr 9 11 13 tá certo e eu quero mostrar para vocês também como fazer esse fechamento tinha aqui ó esse aqui tá a gente vai fazer esse fechamento aqui primeiro depois eu vou mostrar esse aqui também tem gente perguntando então seria esse e esse também certo gente vamos bora para o vídeo vamos fazer esse desenho bom gente vamos começar a plantar a cadeira e para fazer o desenho no meio tem que ser plantadas impar tá não pode ser par então é assim se for da 10 fio você vai ter que ficar para 11 ou diminuir para nota tá vamos ver aqui como é que vai ficar a nossa para mim falar para vocês então a primeira começa como sempre tá vamos lá uma eu vou passar duas e vou pôr um fio e eu começo bem pertinho aqui dessa desse encosto para não ficar tão longe o fio na hora de trançar né vamos lá um dois três agora eu pego sempre com três o que é que vai ficar a nossa Bom, gente, aqui é o seguinte, eu cortei 11 fios, aí eu já pus 10, estou com 1 aqui no pescoço, então o que eu vou fazer? Então tem 10, aqui eu vou pôr mais 1, 11, aí 12, 13, certo? 11, 12, 13, então eu vou ter que pôr mais 3 aqui, certo? Então eu vou dar um corte aí só para não encortar outros fios. Tchau, tchau. Bom, gente. Para a gente fazer o desenho, você vê que eu já terminei aqui a plantada e comecei. Eu passei 8 fitas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, essa aqui vai ser a 8, aí eu vou começar o desenho, igual eu fiz na outra lá, tá? Para ficar as duas na mesma altura aqui, ó, que é as duas cadeiras do mesmo cliente. Então é o seguinte, ó. Lembrando que eu já falei para vocês, as plantadas tem que ser ímpares, então aqui tem 13. O que eu vou fazer? 6 para um lado, 6 para o outro e a que sobrar no meio é a do meio. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa aqui é a do meio, se eu contar aqui vai ter mais 6, certo? Essa é a do meio. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vamos trançar até lá, ó. Então, vou começar o desenho aqui. Até então a trança é normal, certo? Mas vamos pensar que o desenho já começou. É isso que eu falei para vocês, que era 8 passados. Ó, de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Agora aqui, para começar o que eu faço, eu vou passar essas 3 fitas juntos, ó. Está dando para ver se é aqui, né? Era para mim entrar aqui assim, certo? Mas eu vou fazer assim, ó. Pegar as 3 juntas. Continuar a trança aqui, ó. Pula a porta. Puxo. Vamos lá de novo, ó. Agora aqui, o que eu vou fazer? Ao invés de eu pegar essas 3, eu vou jogando para cá. Então aqui eu vou pegar essas 2 próximas. Depois a do meio, essas 2. E a mesma coisa aqui. Então, o desenho vai espalhar para cá e depois ele vai voltar. Certo? Então aqui é a mesma coisa, ó. Vou pular 2. Trançar do meio. E pula 2. Aqui é outra coisa que eu vou passar lá para vocês. Eu já falei em outros vídeos. É a mesma coisa do fechamento aqui de cima. Só vai pegar quando for fazendo. Quando for fazendo a cadeira, vocês param, olham o vídeo direitinho e vão fazendo. Então aqui é a mesma coisa, ó. Eu peguei essas 2, agora eu vou pegar essas 2. Ó. Está vendo? Aí eu peguei essa 2 e passo por cima desses 2. Aqui é a mesma coisa. Passei por cima desses 2. Passo por cima desses 2. E agora eu 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 passo por cima desses 2. Então sempre, ó, ele vai jogando. Já estava meio que formando. E agora eu passo por cima desse 2. E agora eu passo por cima desse 2. E agora eu passo por cima desses 2. Esses dois, é fácil, só pegar e fazer sem medo, errou, volta e começa de novo, meninas sabendo, agora aqui ó, como tá esses dois, tem que pegar esses dois, então ó Esses dois últimos, agora eu vou começar a voltar, porque eu já cheguei aqui no final, então agora começa a voltar, como se quer esse fim daqui, e eu vou descendo aqui para fechar, então ó Certo? Às vezes confunde um pouco, mas Esse dois Certo? 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 Próximo dia Próximo dia Bom, então gente, eu não sei se eu consegui explicar direitinho, mas a gente também tem que concentrar um pouco, senão acaba errando. Mas o desenho praticamente é isso. É só começar de cima, pula. Agora, ó, esse aqui é o centro, certo? Seis pra cá e seis pra cá. Então, ó, pontei oito. Aí a primeira passada eu já passei três, ó. Depois eu só vou jogando. Deixa o do meio, pego dois. Deixa o esse, pego dois. Deixa, pego dois. Aí depois, se chegou no último aqui, começa a voltar, ó. Dois, 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 dois. E no último pega três pontos que você... Tá? Não tem segredo, é só treino. Às vezes eu mesmo acabo aí molando, porque a gente não é de fazer muito esse desenho. Então, mas depois que você começa a fazer duas, três cadeiras, já vai até estar craque. Tá? Mas é isso aí. Agora eu vou emendar aqui e fazer até aqui embaixo pra mostrar pra vocês, beleza? Bom, gente, vamos fazer essa pontinha que eu prometi pra vocês, né? Vamos fechar aqui e aqui, tá? Aqui não tem segredo. Se é a mesma coisa daqui, vamos dizer assim, só que é outra posição. Tá? Não tem segredo, ó. Vou fazer assim, como sempre começa, tá? Pra travar, ó. Fiz o X aqui, né, ó. Desse lado aqui. Agora eu vou fazer o X desse lado. Só que pra mim fazer o X desse lado, eu tenho que passar por baixo desse aqui. Ó. Que é isso aqui. Aí ele vai sair o X desse lado. Vou fazer o X. Feito. Agora eu tenho que passar pra esse lado, certo? Eu vou dar uma volta nesse aqui de novo, ó. Aí ele vai fazendo um desenhinho aqui, ó. Certo. Ele vai fechando essa emenda aqui, essa solda que tem aqui. Ó, vou fazer o último X aqui. Estica. E aqui eu já posso colar, ó. Mais uma pra garantir. Boa. Agora vamos fechar esse lado aqui. Bom, gente. Eu mudei a posição da câmera pra ficar melhor. E... Então vamos fazer o fechamento da lateral da cadeira, tá? Tem outros vídeos que mostram também, mas é sempre bom eu tá... Tá reforçando isso. Então, ó. Sempre o mesmo esquema, tá? Dá a volta. Aperta aqui. Vamos fazer o X em cima. Ó. Feito o X em cima, agora a gente tem que fazer o X aqui na parte de baixo. O que a gente tem que fazer? Passar aqui. Então, ó. Feito. Vamos fazer o X embaixo. Feito. Passa na trava, ó. Passei por trás dessa trava aqui. E vou fazer o X em cima. Sempre bem esticadinho, tá, gente? Se você fizer frouxo, a pessoa passa a mão aqui e ele escorrega. Então são pequenos detalhes que se você for fazer, valoriza o seu trabalho. Porque tem gente que por aí que faz... Às vezes correndo, com pressa aí, fica feio e solto. Pessoal, é... Deixa o like no canal. Muito obrigado por você estar acompanhando. É... Tá bastante gente se inscrevendo no canal. Eu agradeço. Tá? Sejam bem-vindos. E a gente tá aqui tentando mostrar o... Uma oportunidade, né? De ganhar, tipo assim, uma renda extra. Vamos dizer assim. Pra quem tá parado. Pra quem... Já tem alguma noção e quer tirar alguma dúvida. Né? Eu vou finalizar aqui e vou mostrar pra vocês as duas prontas. As duas prontas, tá? Bom, turma. Duas cadeirinhas prontas. Olha o desenho pra vocês verem. Tá vendo? Tá na mesma altura. Valoriza o trabalho que é um trabalho 100% manual. É artesanal. Então, se você pretende fazer ou já faz, ó. Tá vendo? Depende do jeito que você pega, assim, com a claridade. Ele aparece mais ainda, ó. Certo, gente? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Um abraço. Até a próxima. Até a próxima.